Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Depois da aquisição de cinco aeronaves Embraer KC-390 em agosto deste ano, Portugal mostra interesse pelo Super Tucano da mesma fabricante, como possível substituto da frota de Alfa Jets, que saiu de serviço em janeiro de 2018. No dia 17 de novembro de 2020, uma aeronave Super Tucano foi vista na cidade portuguesa de Monte Real, na Base 5, sendo apresentada aos militares portugueses. A aeronave militar mais vendida da empresa brasileira Embraer, o A-29 Super Tucano, está em quase todos os continentes, em 15 países ao redor do mundo. A Europa, no entanto, ainda é um território inexplorado pelo turbo-hélice fabricado no Brasil, mas isso vem mudando. Em agosto, a Força Aérea da Ucrânia também divulgou um comunicado confirmando o interesse no Super Tucano e sugerindo o modelo da Embraer como substituto do treinador L-39 Albatros, antigos jatos fabricados na Tchecoslováquia. O Super Tucano produzido no Brasil é considerado um dos aviões mais avançados do mundo na categoria ataque leve. Com mais de 200 unidades produzidas desde 2003, a aeronave da brasileira Embraer já foi testada em combate e hoje tem posição de destaque na aviação militar. Com seu baixo custo operacional e aviônicos modernos, o Super Tucano também é usado como treinador avançado na formação de pilotos de caças supersônicos. A Força Aérea Portuguesa poderá avaliar ainda alguns concorrentes do A-29. Mas caso os portugueses avancem na compra do avião brasileiro, os mesmos não vão ter muito trabalho com a manutenção das aeronaves. A empresa controlada pela Embraer, a OGMA, é habilitada para realizar processos de reparo e suporte nos aviões brasileiros, entre outros modelos militares e civis de diversos fabricantes. A OGMA também produz aeroestruturas e componentes para aviões e helicópteros de diferentes fabricantes, incluindo itens do KC-390. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.